Bom dia, quinta-feira já, hein? Passando rápida a semana, hein? Hoje nossa aula é de filosofia, nossa aula 2. Hoje nós vamos falar sobre o mundo da fantasia. O mundo da fantasia. Na antiguidade anterior, você estudou que fantasia é um dos significados possíveis para a palavra sonho. Lembra nossa sonhadora Sofia? Pois bem, fizemos várias atividades lá onde a gente poderia substituir a palavra sonho por vários outros sinônimos, ok? Um deles era fantasia. A fantasia está presente nos pensamentos das pessoas, nas brincadeiras, nas obras de arte e nos meios de comunicação, por exemplo. Fantasiar é ir além do que já se conhece para imaginar outras possibilidades e até mesmo coisas novas ou irreais. E também criar e apresentar e representar personagens ou situações que só existem na imaginação de alguém. Todo mundo aí tem uma fantasia, não tem? Tem certeza que vocês têm. Victor, Luiz Otávio, Otávio, Ana Maria, que tem uma imaginação, hein? Tem certeza que vocês têm várias fantasias aí, hein? E agora, por falar em fantasias, nós vamos ler agora, com muita atenção, dois trechos de uma obra da escritora Eva Furnari. Note que a autora usou a fantasia para criar personagens engraçados e situações divertidas. Ela criou algo que não existe, ela usou a fantasia. Vamos ler a primeira? Olha que legal como ela usou. É a fantasia, a imaginação, os sonhos, nesses dois trechos da obra dela. Agora, tia, quer que você escolha o elemento que mais chamou a sua atenção em cada trecho do texto. No texto 1 e no texto 2. Nos quadros abaixo dos textos, desenhe os elementos escolhidos. Vocês perceberam que ela também usa rima aí, né? Ela rimou várias palavras. Falante com dançante, sapato, carrapato, abelhuda com orelhuda e borboleta com maleta. Então, desses dois pedacinhos da obra de Eva Furnari, você vai escolher os elementos que chamaram mais a sua atenção. E você vai desenhar embaixo de cada obra delas aí para mim, ok? Olha, eu vou usar a imaginação, hein? Olha a fantasia, hein? Fazer bem bonitinho. E por falar em fantasia, qual é o lugar onde a gente pode usar mais, assim, muito a nossa fantasia? Podemos criar, hã? No teatro. Nas aulas com o tio Igor, nós podemos criar aquilo que nós sonhamos, né? Podemos realizar tudo que vem na nossa cabeça. Tudo é permitido, não faz de conta, não é? Tudo tem a ver com fantasia. Então, vamos lá. E não é só isso. Algumas pessoas também modificam a própria aparência e o modo de agir e de falar para representar os personagens de diferentes histórias. Nós podemos falar da forma que a gente quer, usar as roupas coloridas, expressar o que estamos pensando. Isso acontece, por exemplo, no teatro, no cinema e na TV. Os atores representam os mais diversos personagens que fazem parte de histórias sérias ou engraçadas, sobre fatos reais ou fantasiar. Então, no teatro, nós podemos usar nossa fantasia o tempo todo. Tanto engraçado, como triste, sério. Podemos falar da realidade do dia a dia também, como podemos também fantasiar coisas que não existem. As peças teatrais eram muito apreciadas e comentadas na Grécia Antiga. Por isso, há mais ou menos 2.400 anos, dois filósofos gregos escreveram o que pensavam sobre teatro. Um deles se chamava Platão e o outro Aristóteles. Então, existiram dois filósofos gregos muito famosos, há mais ou menos 2.400 anos atrás, há muito tempo atrás, onde cada um deles tinha sua opinião, seu ponto de vista sobre o teatro. Vamos conhecer o que eles pensavam? Agora, o primeiro pensamento que a gente vai ver é de Platão. Vamos ver o que esse filósofo pensa sobre o teatro? As pessoas não deveriam perder seu tempo com fantasias. Além disso, o teatro prejudica as pessoas, pois elas acabam imitando as atitudes dos personagens. E muitos desses personagens são péssimos exemplos de comportamento. Ou seja, quando a gente vai criar uma fantasia, vamos fazer um teatro, uma novela, um cinema, um filme, sempre tem o bandido e o mocinho, não tem? Então, segundo Platão, ele acha que é errado, porque nós vamos acabar imitando também o que é o errado. Por isso que temos que ter discernimento, temos que saber diferenciar, separar o que é o bom e o que é o ruim. Eu vou poder copiar tudo o que eu vejo no cinema, no teatro? Não, né? Sabemos que muita coisa são faz de conta e muitas coisas realmente acontecem no nosso mundo. E de coisas ruins, nós temos que ficar o quê? Distantes, não é? Agora nós vamos ver o que o filósofo Aristóteles acha sobre o teatro. Será que ele pensa da mesma forma que o Platão? Olha lá o que ele fala. As pessoas podem aprender muito com o teatro, observando as atitudes certas e erradas dos personagens. As pessoas acabam pensando sobre as próprias atitudes. E isso pode ajudá-las a melhorar seu comportamento. E aí, qual dos dois você acha que você concorda? Eu acho que eu sou mais o Aristóteles, porque a gente tem que saber o que é o bom e o que é o ruim, certo? E nós sabemos muito bem, não é? E às vezes, muitas atitudes que a gente possa ver aí no teatro, na novela... Nossa, será que eu estou fazendo igual? Preciso me corrigir, não é? Temos que fazer sempre o quê? O bem... Agora vamos lá responder as perguntinhas. Na número 1, ele pede para a gente conversar entre nós, né? E a respeito das ideias de Platão e Aristóteles. Depois, registre suas conclusões. Você concorda com as ideias de qual desses filósofos e por quê? Então, a gente já viu na página anterior sobre como os dois pensam a respeito do teatro. 10. As posições e as ideias deles. Agora, eu quero saber de você. Com quem que você concorda? Platão ou Aristóteles? Você vai colocar aqui para ti e vai saber por que você concorda com a ideia desse filósofo. Ok? A próxima pergunta, ele pede para a gente registrar aqui o nome do teatro na nossa cidade. Infelizmente, nós não temos aqui. Mas nós temos um perto aqui. Hum, quem sabe? Que fica em Ribeirão Preto. Quem sabe o nome desse teatro? Dão Pedro II. Que é um lindo teatro. Que quem não conhece, quando tiver a oportunidade, vai lá para ver, porque ele é muito bonito. Agora é a hora de filosofar. Vamos lá? Na Grécia Antiga, os personagens mais conhecidos apareciam em histórias contadas pelas pessoas mais velhas ou em livros e no teatro. Atualmente, os personagens podem aparecer também no cinema, na televisão, no computador, no videogame e entre outros meios. Pense nessas informações e converse com seus colegas sobre as perguntas a seguir. Lembre-se de explicar o porquê de suas respostas. Então, vamos lá. Qual é o seu personagem preferido? Então, você vai pensar aí. Qual é o teu personagem preferido? Você se comporta do mesmo modo que esse personagem? Será que você faz no dia a dia igualzinho esse personagem faz? Você acredita que ele sempre age corretamente? Todas as atitudes dele são certinhas? Você gostaria que sua vida fosse igual à vida dele se você pudesse trocar? Você trocaria de vida com ele? Você pode fazer algo que o personagem não pode? Tem algo que você faz aí que ele não consegue fazer? Há pessoas que gastam mais tempo com os personagens preferidos do que com os amigos e familiares. O que você pensa disso? Por exemplo, eu gosto muito de um personagem lá do videogame. Eu passo o quê? Horas do meu dia só jogando. Só jogando. Nem converso com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. O que você acha? Você acha que isso aí está certo? Será que é por aí mesmo que a gente tem que seguir? E a última. Algum personagem parece ser tão real quanto as pessoas de verdade? Você acha que algum personagem que é bem real aí, que faz parte até de alguém, parece com alguém aí perto de você? Você vai pensar sobre todas essas perguntinhas. E aí você vai fazer o seguinte para a tia. Escolha um personagem atual e converse sobre o comportamento dele. Que atitudes desse personagem você considera certa e errada? Por quê? Então vamos lá. Você vai escolher um personagem que você curte, que você gosta. Você acha que as atitudes dele são certas, são erradas? Às vezes ele age certo, às vezes ele age errado. Ele age sempre certo, ele age sempre errado. O que você acha? Dois. Desenhe esse personagem ou cole uma imagem dele. Como está mais difícil agora de ficar imprimindo. Se você puder, ótimo. Mas se não der, vamos desenhar. Você vai desenhar esse personagem aqui para mim. Combinado? Depois que você desenhar esse aqui, você vai tirar uma foto e vai mandar lá no zap da tia. Combinado? E a nossa aula de filosofia vai ficando por aqui. Espero vocês amanhã. Tenham uma boa tarde. Façam toda a tarefinha, tá? Com muito capricho, tá? Prestem atenção na ortografia, tá? Beijão. Fiquem com Deus. E continuem se cuidando sempre, hein?